Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que está circulando uma treta entre os compositores da música Minha Galega, que é Vito Fernandes, gravou. Eu vou te mostrar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, antes de ouvir o vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é rapaziada, o compositor Arthur Antunes ou suas redes sociais, mais precisamente seu IGTV lá no seu Instagram para expor um vídeo onde ele fala que a música Minha Galega de Vito Fernandes é um plástico de uma música que ele tinha feito lá atrás com o compositor Thales Rondinelli. Então, a música Minha Galega de Vito Fernandes, quem são os compositores? São o próprio Thales Rondinelli que tinha feito uma música lá atrás com Arthur Antunes e Kill Daddy. E os três foram lá e deixaram um vídeo em suas redes sociais explicando esse assunto. Primeiramente, eu vou mostrar o vídeo que Arthur Antunes fez, posteriormente eu vou mostrar o vídeo que o Dery deixou lá em suas redes sociais e por último eu vou deixar um vídeo que Thales Rondinelli também deixou para vocês entenderem esse caso. O vídeo é bastante grande, mas eu gostaria que você assistisse todinho que era para você entender tudo o que está rolando. Vamos ver. Infelizmente, hoje eu passei por uma situação muito complicada. estava no aniversário do meu primo e ele estava escutando o CD do Vito Fernandes e por acaso escutei um refrão da música minha no CD dele e vejo aqui por conta própria. Olha a data aqui, viu? Foi zero. Composição Militados Rondinelli, em 2018 a gente fez essa música. Escuta o refrão dessa música aí, viu? Olha a letra. Olha a data. A data é 2 de março de 2018 que a gente pôs o vídeo. A gente pôs antes. Aí hoje no aniversário do meu primo escutei por acaso no CD do Vito Fernandes. Quero deixar bem claro que o Vito Fernandes não tem nada a ver com isso. Apesar dele ter gravado a música, mas olha aqui o refrão. Olha aí. Volta aqui um pedaço. Seu corpo é diferente. Foi que registrou essa música aí. Peraí, isso aqui. Olha aí. Olha aí. Escrita por quem? Cadê meu nome? Fim em 2018. Eu e Tales Rondinelli. Esse sujeito que tá aí. Eu não vou falar a palavra aqui, mas não é dele não, viu? E tá acontecendo as coisas no forró aqui hoje em dia. Tão fazendo com muito compositor. O compositor não tem coragem de falar, mas ele fez com cara errado. Eu sou honesto. Eu posso ser pobre, mas eu sou honesto, viu? Dele não me compra não. Ele já tentou me comprar uma vez, mas dessa vez ele não vai me comprar não. E a gente vai se ver na justiça, viu? Só quero expor o que tá acontecendo aqui pra muita gente que não sabe o que acontece no mundo do forró. Mas meu recado tá dado aqui. Lachou o cara errado, viu? Pisou no cara errado. Abraço, irmão. Aprenda a ser honesto. Se você não aprendeu a ser, vai aprender agora, viu? Na marra. Pois é, rapaziada. Como vocês viram nesse primeiro vídeo aí, Arthur Antunes falando que a música Minha Galega é uma música que é plaz de uma música que ele tinha feito lá atrás com Tales Rondinelli. E ele falou aí o nome de outro cara, que esse outro cara que ele não quis falar o nome aí, que só mostrou que era a composição, que é Kilderi. Kilderi, quando viu esse vídeo aí, foi lá e deixou um vídeo também falando sobre esse assunto. Vamos ver. Boa tarde, galera. Quem me conhece sabe que eu evito muito vir aqui no meu perfil profissional pra mostrar qualquer coisa do pessoal que não seja profissional. Então, hoje pela manhã eu fui citado por um rapaz aí chamado Arthur Antunes e ter roubado a ideia dele. E ele foi infeliz na parte que ele falou que eu roubei a ideia dele. Onde aparece do lado dele lá o nome Tales Rondinelli, que é a pessoa que através de um procurar dele, ele me procurou me pedindo ajuda, me pedindo uma parceria, eu na pessoa de editora, eu na pessoa de direcionador de artistas. E me pediu ajuda através de uma parceria de uma música chamada Só Pode Estar Roubando. Através dessa música nós nos conhecemos e passamos a compor juntos. E aqui eu tenho como provar que fiz a música Minha Galega, com um tema meu, dado por um empresário que me pediu uma música nesse tema. E eu chamei ele pra fazer a música comigo, tendo em vista que ele tinha me pedido ajuda e disse que tava precisando se lançar no mercado. E eu como sempre ajudo todos, fui e dei a mão, estendi a mão e compus a música com ele. Fiz estrofe, corpo, ele fiz estrofe, corpo, tudo. E ele apresentou partes desse refrão como sendo dele. Aqui a prova, eu vou virar aqui agora e vou colocar aqui a data que a gente compôs a música juntos. Então se esse rapaz tem alguma coisa a resolver, algum direito a reivindicar, ele tem que reivindicar com o parceiro dele. E lá atrás tava como parceiro dele, ele finaliza o vídeo aí mostrando, dizendo e me chamando de sujeito. Esse sujeito aqui e lá embaixo tá o parceiro dele. Como é que eu ia adivinhar, achar uma ideia dessa? É, uma bola de cristal. Claro, a música chegou, o refrão chegou até mim através do Tales Rondinelli. Onde ele disse que o refrão era dele. Então tá aqui ó, deixa eu virar a câmera aqui, onde é que vira aqui? 7 de junho, tá? Composição, Kilder e Guerreiro e Tales Rondinelli. Ele colocou esse refrão e eu alterei a última estrofe. Viu? Se você tem a quem correr atrás dos seus direitos, amigo, corra atrás do seu parceiro. Em mim não, viu? Pois é galera, eu postei aí, é, a gente compondo a música. E como o rapaz aí, chamado Arthur Antunes, ele cita meu nome, não diretamente, mas grifa meu nome. E recorreu às redes sociais pra poder resolver uma situação da qual eu não tenho culpa nenhuma. É, fica aqui o meu esclarecimento. É, sempre fui um homem que nunca me envolvi em escândalo na música, nunca vendi uma música duas vezes, nunca roubei música de ninguém, não faço parte de grupinho, de panelinha, não faço parte de nada disso. Então, fica aqui o meu registro, é, a minha verdade, que toda história, ela tem dois lados no mínimo. Tá aí o meu lado da história, vocês julgam como quiser. Como o rapaz aí citou, é, nas redes sociais pra ser resolvido da melhor forma possível. E vai ser resolvido da melhor forma possível. Tá aqui a minha parte, nas redes sociais, e fica o critério dele aí, buscar na justiça, aonde ele quiser, de forma amigável, ou de forma sem ser amigável. Da forma que ele quiser, da forma que ele quiser. Ele usou as redes sociais para acusar, e eu tô aqui pra mostrar. Um abraço a todos vocês, peço desculpa por usar o espaço pra isso. Quem me segue sabe, que eu não uso espaço aqui pra polêmica, nem uso espaço aqui pra mostrar minha vida pessoal. O espaço aqui eu uso sempre pra mostrar meus trabalhos. E aqui vai mais um trabalho meu, justo, honrado e honesto. Um abraço bem grande, fico com Deus. Pois é, rapaziada, quando vocês viram aí que o Dery falando, que a música aí, que ele foi convidado para compor essa música, junto com o Tales, que ele não tem nada a ver com esse caso. Quem era o culpado aí disso tudo ter acontecido foi Tales. E Tales, quando viu esses dois vídeos aí deles falando sobre isso, também resolveu deixar um vídeo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver. Fala pessoal, aqui é o Tales Rondinelli. Queria pedir a vocês que assistissem esse vídeo até o final, pra me contar a história de uma polêmica que tá rolando aí com o meu nome, o nome do senhor Arthur Antunes e do senhor Kildre Guerreiro, sobre a questão de uma música. Muita gente tá sabendo e nem muita gente não tá sabendo ainda. Mas se vocês forem no perfil do Arthur Antunes e no perfil do Kildre Guerreiro, vocês vão ver o vídeo deles falando sobre a música, que foi gravada pelo cantor Vitor Fernandes. Mas hoje o nome da música é intitulada como Minha Galega, que antes era a música Foi Zero. Enfim, aqui eu quero logo deixar claro que Arthur Antunes é uma vítima, não tem nada a ver, é uma pessoa que tá isenta de toda culpa. E Vitor Fernandes também não tem nada a ver com a culpa. É um problema que já vinha acontecendo entre mim e a pessoa de Kildre Guerreiro. O Arthur Antunes eu conheci no ano de 2017 pra 2018. Fiz uma boa amizade com ele, um grande compositor. Todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém. E um dia quando eu cantava na minha primeira banda chamada Chamei Gordente, eu tava compondo uma música com o nome Foi Zero, de vaquejada a música, uma vaquejada apaixonada. E aí eu terminei a música, eu fiz a música só e terminei. Mas eu achei que tava faltando alguma coisa, que a música não tava preparada ainda, não tava pronta. E aí eu peguei, tinha uma amizade, certa amizade com Arthur Antunes, mas falei pra ele, Arthur, você tem tempo que vir a música pra mim? Macho, eu tava fazendo aqui, essa música eu queria que você desse uma olhada. Aí ele, na hora, sempre muito atencioso, o Arthur, um cara muito legal, humilde, gente boa. Me ligou, ouviu a música, e ele disse, Macho, tem que mudar umas coisinhas, mas a melodia é boa e a letra é muito boa. Vamos mudar? Pode mudar, Arthur. O que você fizer aí tá feito. Ele foi lá, me ajudou, e a gente refez a música, salvando algumas partes, recuperando algumas partes, e fazendo as partes novas. Eu e ele. A música é minha e do Arthur Antunes. A música foi zero. E, enfim, o Kildare Guerreiro postou um vídeo no Instagram dele aí, dizendo que eu procurei ele. Eu nunca procurei o Kildare Guerreiro. Ele me procurou. A música só pode estar roubando, ele me procurou, me prometendo mil coisas, dizendo que a música ia estourar, que ia ajudar meu nome, que eu precisava disso, que eu era sozinho, porque todo mundo sabe que eu não tenho empresário, e ia me ajudar muito, ia fazer clipe, ia bota-bota, e não sei o que, Rafael Bessa. E eu já tinha até mandado essa música pro Rafael, só que o Rafael acho que não tinha tido tempo de olhar direito. Enfim, não tem nada a ver com bota-bota, nem Rafael Bessa também não. Eu não procurei o Kildare Guerreiro, ele disse que eu procurei ele, eu não procurei, ele que me procurou. Hoje em dia a música só pode estar roubando, que eu fiz sozinho. Só quem fez a música só pode estar roubando, foi eu, ninguém botou uma vírgula, nem acento, nem uma letra. Hoje eu só tenho 40% do direito dessa música, porque ele e o Rafael Quadakoff ficou com 30%. Depois que eu assinei o papel, cedendo 30% pra cada um da música, pra eles gravarem, o Kildare Guerreiro já mudou comigo, já não era a mesma pessoa. Inclusive, deixando bem claro pra mim sempre que, depois que eu assinei, ele tinha 30%, o Rafael 30%, então os dois juntos mandavam na música, mais do que eu. Me ameaçou milhares de vezes, que eu não podia mais cantar música, só pode estar roubando, me colocava contra a parede o tempo todo. Se alguém postava alguma coisa da música, e eu comentasse, ele vinha reclamar, mandava eu apagar os comentários. Se alguém botasse assim, música só pode estar roubando, e eu comentasse, essa aqui é a Sucess Tardes Rondinelli, ele mandava eu apagar. Eu me sentia até errado, porque eu achei que eu estava pressionando demais, ia lá e apagava os comentários. E as bandas que gravavam, Só Pode Estar Roubando, e mandava a Lu pra Thales Rondinelli, eles iam lá e batia, dava strike, tirava a banda de tocar. Só podia ter a Lu, pra Kildare Guerreiro, e Rafael Bessa, pra Thales Rondinelli, não podia mais. Eu não era mais dono da música, Só Pode Estar Roubando. Coisa que eu não sabia quando eu assinei. Assumo que eu assinei, cedi os direitos. Tudo certinho, ele tem 30%, é o Rafael 30%. Acabou aí. pra mim antes. Inclusive eu, Thales Rondinelli, nunca tinha registrado nenhuma música minha. Eu não sei, não sabia o que era ECAD até então. Nunca tinha ouvido falar em ECAD, nem em encadação de direitos, registro de música, associações. Nunca na minha vida eu tinha ouvido falar nisso. Foi ele que me falou, o Kildare. Então, todas as minhas músicas, nenhuma tinha registro. Eu tinha provas, algumas vezes, que tinha gravado antes, mas nenhuma tinha registro. Enfim, aconteceu isso, que o Mocê Só Pode Estar Roubando. Inclusive, o Paulo Júnior, que ela tomando o alô pra mim, ele tirou a música, derrubou. E muitas bandas, até grupos em teclado, de uns amigos, que cuidavam, não diminuindo o grupo em teclado, mas estou falando, uns grupos que tem aqui na região, que gravavam, eles iam lá e derrubavam. O que aconteceu com a música Minha Galega? Depois do Só Pode Estar Roubando, a gente meio que se arranhou, mas ninguém ficou obrigado. Eu continuei sendo um grande fã do Kildare Guerreiro, pela história que ele tem como compositor, com músicas, com, com, Exérgio, com Forró de Qualidade, com Júnior Viana, muitas músicas dele emplacadas por aí. Um dia ele me ligou de novo, Kildare só fala por ligação, poucas mensagens, pelo menos no começo ainda era assim, justamente para não ter como acusar ele de nada, só me falava por ligação. Ele me ligou, disse que tinha muitas bandas procurando músicas, ele estava muito sobrecarregado, e que perguntou se não tinha umas músicas para mostrar para ele, eu disse, mas tenho, umas músicas aqui. Pois é, macho, o Vitor Fernandes está precisando de umas músicas aqui, o Vitor Fernandes tem muita música que fala em Morena, ele quer uma música que fala em Galega agora. Aí, inclusive, tinha aquela música Uma Morena dos Cabelos Grandes, que é do Vitor, e tem a música Cair numa disputa não dói, dói sofrer por Morena, que também é do Vitor. Vamos fazer da Galega? Ele disse, bora, vamos fazer da Galega. Por acaso, cantei a música Foi Zero, minha de Arthur Antunes, de dois anos atrás, para ele, para o Kildred. Quando ele viu a música, ele disse, eita, macho, de que é essa música? Essa música eu gravo para qualquer artista, uma música do caralho, eu chego, eu me animei. Olha aí, macho, achei a música para mostrar para o Kildred. Aí, macho, de que é essa música? Eu achei essa música que é a composição minha de Arthur Antunes. Quando eu citei o nome Arthur Antunes, ele fez assim, Vixe! Aí, o que foi, macho? Não gosto desse cara, não. Não gosto desse cara, não, mas não vem ao caso, não. Deixou para lá. Ele, macho, será que o Arthur Antunes registrou essa música, hein, macho? Aí, o Kildred agora sempre pegou, macho, porque se ele tinha registrado, ele registrou lá. Eu não registrei, não. Eu não comentei com ele sobre isso, não. Eu só gravei, no tempo do Fomacangasso, a gente gravou. Aí, macho, vou te ligar aqui, vou conferir, eu te digo alguma coisa. Ele te ligou. Um pouco tempo, ele me ligou, hein, macho? Rodei aqui, rodei, não achei nenhum registro dessa música, não. Vamos para cima. Eu disse, macho, vamos falar com o Arthur, mano. Fala com ele, não, macho, é porque eu não me dou com ele, não, já tive um problema meu com ele, não me dou com ele, eu não quero falar sobre isso com ele agora, não. Eu disse, não, mas é porque a música é minha e dele. Ele disse, macho, foi o seguinte, nós vamos pegar esse refrão que já existe, a música foi zero, vamos tirar o corpo, que para mim não vai ser de nada, o bom ainda, essa música é só um refrão, e vamos fazer a música da Galega em cima dela. Aí depois nós viemos com o Arthur, eu disse, não, então beleza. Fizemos a música, eu fiz a música, ele dizia assim, eu quero assim, eu ia lá e fazia, na sanfona, no teclado, eu que fazia, ele não chegava para mim fazendo música comigo não, eu só mandava a música feita para ele, ele dizia, macho, isso aqui não está legal não, tenta mudar, eu mudava, ele não está legal não, tenta mudar, eu mudava, até uma que eu achava que estava legal, quando eu mandava legal ele aceitava. Depois que eu fiz a música, que agora é minha Galega, tirei o corpo das foi zero e botei só um refrão de foi zero e você tornou minha Galega, ele registrou a música e aí disse assim, macho, vamos arriscar aqui com o Vitor Fernandes, se Deus quiser um dia a música estourar, nós dá alguma coisa para o Arthur. Eu acreditava tanto, eu pensava assim, irmão, o Vitor Fernandes gravando uma música minha, olha a oportunidade que eu estou tendo, Vitor Fernandes, imagina o Vitor Fernandes mandando um alô, essa aqui é a composição Thales Rondinelli, Kildre Guerreiro, a alegria que eu ia ter, caí na onda, assumo o meu erro, fiz errado, eu não devia ter aceitado fazer isso sem consultar o Arthur Antunes, porque eu tinha consciência que a música era minha, minha e do Arthur, mas o Kildre também tinha, entendeu? E ele me fez ir sem consultar o Arthur Antunes, inclusive o Arthur Antunes, eu já falei essa história para ele, que tinha passado por isso, que eu cedi, não era para ter cedido, já disse a ele que eu estou disposto a ir para a justiça, se ele quiser ir para a justiça, tudo eu vou falar a verdade, que a música era minha e dele, e eu aceitei o Kildre Guerreiro gravar, ou o Kildre Guerreiro mandar para lá, não devia ter aceitado, isso aí eu assumo, mas só que ele me iludiu tanto, me falou tanta coisa assim, que eu achei que pudesse dar certo, e ele sabia que a música era do Arthur, e eu sabia que o Arthur era um cara legal, acho que o Arthur não vai fazer questão disso não, e deixei, deixei rolar, pronto, além dessa música, eu gravei praticamente umas 10 músicas com o Kildre Guerreiro, gravei não, compus, todas essas músicas, ele me dizia que ia ficar com 50%, e ele com 50%, para falar a verdade, as músicas, eu criava, ele fazia alguma coisa ali, não vou tirar o mérito dele, que ele fazia assim, eu criava a música, tocava no teclado, produzia solo, produzia melodia, cantava, gravava mais de 50 vezes cada música, porque enquanto não tivesse 100% bom, ele não aceitava, e ele registrou todas as músicas, com 70% para ele, e 30% para mim, sem eu aceitar, sem, eu nunca aceitei, nunca aceitei, eu tenho provas aqui, no celular que eu tinha as conversas com ele, eu perdi, não tenho mais, mas alguns prints, eu ainda tinha salvo, tem um vídeo aqui, eu pedindo 50%, ele não me dá, só me dá 30%, registrou todas as músicas, 70%, eu falei com o pessoal da associação, depois que eu descobri o que era a associação, é a Cade, eu falei com o Yuri, o Yuri até disse assim, mas Thales, se você quiser ir na justiça, você pode, você tem todo direito, mas eu lhe aconselho como amigo, você, siga em frente, mas você faz muita música, eu só vejo você me mandando música aqui, para registrar agora, você tem um número muito grande de música, então, mas você faz música melhor do que essa, vai para frente, vai embora, eu é realmente, falei com o meu compadinho, eu falei com os amigos, mas deixa você ir para lá, eu não preciso disso gente, eu não preciso disso, quem me acompanha aqui, sabe que eu faço música direto, lancei um CD agora, com 10 músicas minhas, o CD antes desse último, que eu lancei com 10 músicas minhas, todo dia minha mulher sabe, minha família sabe, que eu faço música direto, no teclado, violão, faço barulho aqui, não preciso passar por isso, a verdade é essa, a música verdadeira é, foi zero, composição, Thales Roninelli, Arthur Antunes, eu procurei o Arthur, para terminar a música comigo, e a música é 50% minha, 50% dele, é desse jeito, e a música é minha galega, eu fiz a mando de Kildarei Guerreiro, que me procurou, eu não procurei ele, ele me procurou, eu fiz, e ele está totalmente, ciente, que a música é minha, e de Arthur Antunes, ele sempre soube disso, vai dizer que não sabe, e está dizendo que tem print de conversa minha, deve ter alguma conversa, alguma coisa que eu não lembro, mas, ele falava comigo sobre essa música, ele sempre falou comigo, por ligação, o print que ele postou, já eu mandando a letra da música, e cantando, já tinha sido, bem depois que eu tinha falado com ele, com ligação, bem depois, depois que a gente tinha feito a música, eu gravei a Gui, e mandei para ele, depois, mas ele não me falou, do que aconteceu antes, que, que, a gente fez a música, é, na ligação, Kildarei Guerreiro, me prometeu muitas coisas, é, no tempo, tinha acabado de começar a pandemia, eu estava parado, uma situação muito difícil, aqui na minha casa, não vou mentir, nunca foi segredo para ninguém, não sou um cara rico, sou um cara pobre, vocês sabem disso, sou muito feliz com a minha vida, com a minha família, mas sou um cara pobre, e na pandemia, a gente passou por momentos difíceis, parados, sem poder trabalhar, tocando um grupozinho de teclados, do interior, escondido aí, na fazenda Palhano, para ali, e eu dizia para ele, macho, quanto é que tu ganha, tá, essa fazenda Palhano, eu disse, macho, lá o cara paga 400 reais, e eu pago o tecladista, boto o combustível na minha topic, e o resto é meu, ganhava ali 100 reais, 120, era o que eu ganhava, né, e ele disse, macho, vamos pegar essa música aqui, macho, vou te passando aí, pelo menos, esse dinheiro da tua tocada aí, da, da Fazenda Palhano aí, cada música eu te dando, pelo menos isso, enquanto não estoura, para mim, estava a melhor corra do mundo, que eu não ganhava, estava ganhando nada, e nunca tinha ganhado, em real nenhum, para música nenhuma, enfim, essa é a história, e aqui eu deixo claro, é, que estou disposto aí, para a justiça, fala a verdade, o nome do Arthur Antunes, o nome do Vitor Fernandes, que não tem nada a ver, fala a verdade, essa história não acabou, tem muita coisa, que eu não falei aqui, que se eu puder nem falar, pelas coisas que eu passei, nessa situação, de ficar ruim mesmo, se eu puder nem falar, não quero nem falar, mas se for preciso, eu vou vir aqui falar, e essa é a verdade da história, um abraço, para todo mundo aí, espero que vocês entendam, compartilhem esse vídeo, porque eu estou sendo injustiçado, e ele fala umas coisas, que não são verdade, não desejo mal a ele, muito pelo contrário, ele, muito pelo contrário, não quero falar o que ele é, ou não é, não desejo nem o mal a ele, não desejo nem o mal a ele, e, peço que vocês divulguem esse vídeo, porque eu não tenho a força, que esses caras grandes têm, só se vocês divulgarem para mim, eu não vou ter as visualizações, nem os comentários que eles têm, mas, com a força de vocês, a gente pode, espalhar essa verdade, então, um abraço para a galera aí, estou até meio tremendo aqui, desculpa, um abraço para a galera aqui, estamos juntos, e, se vier mais alguma coisa, eu faço outro vídeo aí, estamos juntos, um abraço. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, essa treta muito grande, vale a pena nos ressaltar, que Vitor Fernandes, não tem nada a ver com isso, que a música só chegou para ele, que a música chegou para ele, ele gostou, ele foi lá e gravou, tem que ver aí, entre os três compositores, para ver o que é que rolou, o que não rolou, onde foi que eles acertaram, onde foi que eles não acertaram, mas, enfim, deixa aqui nos comentários, a sua opinião sobre esse caso, para você, quem é que está errado aí, disso tudo, deixa aqui, pôs o seu comentário, ele é muito importante, gente, se você gostou desse vídeo, gostaria de obter o conteúdo, é só me seguir lá no meu Instagram, o meu Emerson Easley, lá na minha página também, Emerson Easley, os links estão aqui na descrição, muito obrigado, e até o próximo.